E é interessante que o nome do Senhor Jesus volta a dizer para você, a sexta carta enviada à igreja do Criado. Jesus olha para ele e diz, olha, essa igreja aqui é uma igreja, então eu vou destacar ela, vou primeiro escrever para o ministro, porque quem recebe é quem está no altar, eu não posso estar pregando para você, mas eu também estou recebendo o caminho, porque quem está no céu é o Espírito Santo, se você tem, não é isso, 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 não é isso. No nome de Jesus está sendo oito e caro, amém, que ele escreve essa carta, escreve para o igreja que ele dizia amarela, O que ele dizia amarela, o que ele dizia amarela?